Fala pessoal, está começando agora, senta aqui lá frente, fala! Bom, a história é uma ciência, como todos nós sabemos, mas é uma ciência que estuda o que? Estuda quem? O que espaço, determinado lugar? Bom, a ciência nada mais nada menos estuda o homem através do tempo para analisar os fatos históricos e compreender um determinado período. Há algumas ciências que auxiliam o estudo da história, como a mitologia, o estudo do corpo e suas relações, o fator humano, entre outros, a paleografia, estudo dos fósseis deixados pelos nossos ancestrais, a arqueologia com a cultura da escrita, os artefatos também, e a paleografia, que é coincidentemente com o tema que a gente também vai abordar nesse vídeo, que é a historiografia, que estuda a escrita dos povos antigos. A historiografia, se você levar em consideração ao próprio nome, significou o engenheiro escrito da história, ou seja, a arte de escrever os eventos passados. Aqui é o que se dedica ao estudo da historiografia, que é considerado historiógrafo, que tem o papel de narrar acontecimentos dos povos antigos. A historiografia foi dividida em períodos, ocorrentes, como dizem. São elas o positivismo, o materialismo e a história dos zanatos. O positivismo foi uma corrente filosófica que surgiu na França por volta do século XIX, tendo os principais realizadores, Auguste Comte e John Sturck. Veio chegar no Brasil por volta do século XX. Bom, mas o que realmente é o positivismo? Ele defende a ideia do conhecimento científico como conhecimento verdadeiro. Os positivistas não consideravam os conhecimentos ligados às crenças ou qualquer outro que não possa ser e provar cientificamente. Você deve estar pensando, mas por que positivismo? O nome se dá pelo motivo de que quando eles estivessem em uma sociedade governada pela ciência, eles estariam no positivo. Daí se originou-se no nome do que positivismo. Já pensou como seria o meio de se comunicar na pré-história? Já que eles ainda não tinham a escrita? É um pouco complicado, mas eles deram um jeito. Eles utilizavam as pessoas para descrever alguma coisa, porque eles ainda tinham a necessidade de se comunicar. Conhecidas com pinturas rupestas que eram feitas dentro de suas cavernas ou até mesmo nas pernas. As artes rupestres são compostas por algumas representações práticas, como desenhos, sinais ou até mesmo símbolos. Bom, sabemos agora o meio que as pessoas se comunicaram na pré-história. eram pelos gravores das pedras, mas não se sabe o que foi a pré-história. A pré-história, como você já sabe, foi um período que antecedeu a escrita e aconteceu por volta dos 4 mil anos antes do curso. Foi a época que a nossa espécie foi se desenvolvendo aos poucos, inventando objetos e soluções a partir de uma necessidade, coincidentemente criando a cultura muito importante. Há aqui alguns indícios da espécie que viveram lá no tempo da Idade da Pela. São eles os acolopitópolis, primeiros a fugir, depois vieram os homoábitos, o homoerécto e, exclusivamente, o homo sapiens, que é a nossa atual espécie. A pré-história foi dividida em três fases conhecidas, elas como o paleolítico, o Idade da Pela Lascada, o mesolítico, considerado o período intermediário, e o Neolítico, conhecido também como o Idade da Pela Polida. No período Paleolítico, os lutos habitavam em cavernas. Geralmente, eles tinham que disputar essa área de habitação com muitos animais selvagens que conviviam lá. E eram conhecidos esses povos que viveram nesse período, nesse período, como nômades, pois quando os alimentos daquela região acabavam, eles tinham que migrar para a outra. E isso acontecia constantemente. Eles vinham da caça, pesca e coleta de frutos. E, para isso, usavam instrumentos e ferramentas feitas a partir de pedra, pedaços de óculos e pedra. Como essa era, que era o paleolítico, era a primeira época, a comunicação e a linguagem eram muito pouco envolvidas. E daí começaram a se expressar através das gravuras das paredes, tal qual conhecidas como exato do PEC. O período mesolítico é o período de transição entre o paleolítico e o neolítico. Ele foi ligado diretamente à era glacial, causando drásticas mudanças climáticas em alguns continentes do mundo. Com isso, nesse período, o homem começou a descobrir fogo de forma estratégica, como, por exemplo, os fantasmas animais, iluminar cavernas, cozinhar alimentos e, principalmente, se aquecer do fio da época. O neolítico foi marcado com o fim das glaciações, como ocorria no período mesolítico, a época em que quase todo o planeta ficou coberto pelo gelo, a idade da pedra purida. Como era chamado neolítico, foi marcado por algumas principais características, como o desenvolvimento da agricultura, causando menos dependências da natureza doméstica, são de animais. Com isso, o homem deixou de ser nômade para ser sedentário, ou seja, ter uma moradia fixa permitindo a criação de tribos, aldeias, vilas e entre outros. Nesse período, o homem precisava muito da água para as suas terras, por isso, se desenvolviam as magas de meio do lado. Com o aumento da produção de alimentos, a era maior, criou-se a necessidade de armazenamento, ocorrendo um grande desenvolvimento de ar cerâmica. Nas primeiras comunidades, formavam-se a organização de trabalho, sendo assim, os homens ficaram encarregados da caça, festa e segurança, enquanto as mulheres de cuidados dos seus filhos, da agricultura e o preparo dos alimentos. O aumento da produção ocorreu a geração de excedentes. Além de armazenarem para o período de necessidades, os homens começaram a trocar esses produtos com as comunidades vizinhas, dando início à economia de trocas. O período neolítico ocorreu também desenvolvimento nas práticas religiosas, ou seja, rituais, culturais e artesanais. Há indícios de que as primeiras civilizações foram surgir a partir do período neolítico, como, por exemplo, a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia. A volta é a volta da revisão. Vocês já viram anteriormente, a história é uma ciência social que estuda o ser humano através do tempo. E algumas ciências te dão sininho a esse estudo, como a psicologia, a história, a historiografia, a arqueologia, entre outros. Donde surgiu a historiografia? Bom, a historiografia é a arte que errou geralmente espaçada. E, bom, quem estuda sobre a historiografia é o mais conhecido como historiógrafo, que tem um papel de narrar os quatro conhecimentos de escolas antigos e tal. Aí já passamos da historiografia, que é dividida em três correntes, como dizem, que é o positivismo, o materialismo e a escola dos analisos. O positivismo é uma corrente filosófica que veio chegar pelo Brasil no século XX. A origem do nome veio de quando tivesse sido, a sociedade tivesse sido governada pelas ciências, eles estariam em positivo. Voltando um pouco lá atrás, lá na pré-história, que onde ainda não tinha a escrita desenvolvida, eles passavam por uma dificuldade, que é a dificuldade de se comunicar entre eles. Bom, daí vieram a surgir as primeiras artes rupestres, já no período paleolítico, que foi o primeiro período. Ele conseguiu fazer isso a partir de, primeiramente, com os dedos, ele conseguiu ir pegar, fazer uma tinta aí, uma tinta ainda que não é como as de hoje em dia, e foi escrever nas paredes das cavernas e até mesmo nas pedras. E com ferramentas aí que ao passado dos períodos eles foram evoluindo. Ele começou primeiro com os dedos, depois já começou a utilizar os ossos, assim, pra poder se expressar a partir das suas artes, das suas representações. Bom, a pré-história. A pré-história aconteceu há 4 mil anos atrás, e foram evoluindo, né, alguns hominídeos, que são espécies que antecederam a da gente, que primeiro começou com os australopithecus, depois surgiu pro Homo habilis, Homo erectus, até chegar a nossa espécie Homo habilis. E na pré-história, como vocês viram, só vou dar uma recapitulada, ela foi dividida em 3 períodos que foram o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Se você levar em consideração a palavra paleolítico, o prefixo paleos significa antigo, e lítico, pedra. Então, o período paleolítico correspondia ao período da pedra antiga, ou como era conhecida, a pedra lascada. O mesolítico, ele tem aí esse meso, esse perfil com o meso, o meso é como se fosse um intermediário, é um... entre o período paleolítico e o neolítico. E já o neolítico, o prefixo neo significa novo, e lítico, como já foi falado, significa pedra. Então, neolítico seria a idade da pedra nova, também como era conhecida, a idade da pedra polida. Vou fazer um rápido resumo desses 3 períodos. O paleolítico foi o primeiro período onde eles não tinham muita comunicação, não foi abordado das artes rupestres e foram desenvolver nesse período. E eles eram considerados como nômades, porque eles, como pode ser, eles não passavam muito tempo no lugar, eles vinham mudando constantemente, porque ele não conseguia se adaptar, ele vivia dos frutos, da pesca, mas ele só dependia da natureza, ou seja, por exemplo, ele não podia ficar muito tempo no lugar por causa dos animais selvagens que viviam na área, ele não sabia se defender, porque era no começo de tudo ainda. Lá no período mesolítico, foi que as coisas começaram a mudar um pouco. A era glacial, que era uma era que predominava nessa época, fez surgir a necessidade do homem de se aquecer com o frio que fazia, e foi aí que o homem descobriu o fogo. O fogo ele conseguiu usar de forma estratégica, ele conseguiu usar para espantar os animais selvagens, cozinhar os alimentos, se aquecer principalmente e iluminar os cantos da caverna que eram mais escuros. Já no período neolítico, o homem deu um pulo em relação a sua evolução. As eras glaciais elas acabaram, como começou no mesolítico, as eras glaciais terminaram no neolítico. O homem nesse período ele teve como uma característica principal a... como é que eu posso dizer? Eles não dependiam mais da natureza, eles descobriram a agricultura e deixaram de ser nômades, eles deixaram de mudar constantemente de residência, de local. Eles começaram a ter um lugar fixo e possibilitando criativos, aldeias, dentre outras comunidades. Bom pessoal, chegou ali a final, o final do vídeo do Centro que lá vem a história primeira edição. Eu estou aqui em missão do grupo porque ele não pode comparecer e estou aqui por agradecer e me despedir desse vídeo. Então é isso, obrigado por ter sido até aqui, até a próxima!